O Rosário Infamiliano Significa inserir na vida diária As imagens do mistério que salva A imagem do Redentor A imagem de Sua Mãe Santíssima A família que reza unida O Rosário reproduz Em certa medida O clima da casa de Nazaré Põe-se Jesus no centro Suas alegrias E sofrimentos Necessidades E projetos E os frutos Delice Recebe a esperança E a forção Para o caminhão Amém.